Fala galera! E aí galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, hoje um vídeo mais simplesinho pra não deixar de postar nada E hoje eu vou falar da arte de ser inconveniente, quem nunca foi inconveniente na vida? Acredito que todos já foram E todos já tiveram um amigo ou talvez um desconhecido inconveniente aí na sua vida Eu claro vou falar da parte de animes e mangás, mas isso serve pra todos os lugares aonde você for E de que forma eu vou falar isso no mundo dos animes? Geralmente por questão de gostos Gostos dos animes são coisas particulares, uma particularidade de cada um E como é que se torna inconveniente? Quando é que uma pessoa se torna inconveniente para com a outra? Eu, por exemplo, não gosto de Bleach, não consegui assistir até o final Tava assistindo anime, mas dropei, assisti até o 100 lá, não consegui E como é que eu me tornaria inconveniente pra uma pessoa? Eu utilizar de forma de chacota, uma pessoa que é muito fã Falar, falar, olha, puta, Bleach é uma merda, Bleach é horrível, cara Não sei como é que você gosta disso Porque eu não gosto e eu tento empurrar a minha opinião pra essa pessoa que é muito fã E geralmente isso acaba dando atritos Até mesmo briga, né? Brigar por causa de desenhinho e tal Mas não acontece Porque cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu quadrado Eu já tive, por exemplo, desavenças por causa das minhas coleções O nome Manga-Q, além de ser uma alusão, claro, a HQs também, que seria Man-HQ Vem... veio de uma pessoa que veio aqui em casa Não vou falar que é que não vai dar trito E ela olhou e falou Nossa, o que são essas revistinhas? Eu falei, são mangás Não são revistinhas, são mangás Ela, Mangá-O-Q? Entendeu? Então daí surgiu o Mangá-O-Q Ou Mangá-Watch, né? Se você preferiu falar inglês Então as pessoas se tornam convenientes Elas acham um ponto fraco de uma pessoa e tendem a atacar isso O ponto fraco que eu falo é geralmente nessa parte de gosto Né? Esses tempos eu tava pensando que talvez Política, religião, futebol e animes não se discutam Porque às vezes você tenta entrar numa conversa E pessoas, elas perdem a parte civilizada E começam a fazer chacota, a provocação Não tem argumentos pra falar Por que que esse anime aqui você acha ruim? Geralmente nunca cai nesse meio, né? Geralmente você não fala Olha, eu não gosto de Bleach porque não me prendeu Não desenvolveu, o roteiro é assim, o enredo é assim O personagem tal, x... Não, vai lá e... Cara, é uma merda Não gosto, você é um trouxa Não sei o que Ah, você gosta de Naruto, você é narutarde, né? Assim que o pessoal fala Narutarde Ou, claro, também pela... Diversas formas Por exemplo, na idade, né? O pessoal olha pra mim e fala Pô, você fala de anime, cara? Você fala... Fala de uma coisa mais relevante Vai falar de política Né? Faz, sei lá Você gosta de carro, vai fazer sobre... Por que vai falar de desenho? É meu gosto, galera Eu... Vou falar pra vocês Eu surfo Eu gosto de carro de corrida Sou faixa preta de jiu-jitsu Eu... Pô, tá andando de bicicleta Eu treino Eu poderia fazer vídeos de qualquer coisa Qualquer coisa Eu poderia fazer vídeo de surf Eu poderia fazer vídeo sobre esporte Mas não, eu faço disso porque eu gosto Não faço porque eu prefiro um status Ou porque eu pretendo ganhar dinheiro Até porque isso aqui não dá dinheiro Se você tá começando a fazer vídeo de anime Pra ganhar dinheiro Pra viver disso Cuidado Se você for jovem ainda Vai estudar Tenta outra coisa Deixa isso em segundo plano Se dedica Talvez você seja aquele ponto fora de curva Mas você vai encontrar muita gente Que vai te desanimar Você vai encontrar Bastante Uma galera da pesada Que vai te jogar pra baixo Se você... A pessoa quando gosta de anime Por si só Ela já é taxada, né É o otaku É o cara O nerdão Então já tem aquele preconceito As pessoas Dão risada Acham bizarro O seu gosto Não respeitam Então É muito complicado Quando você encontra Uma pessoa com um gosto Parecido com o seu Porque já é difícil E essa pessoa também faz chacota Do que você gosta Então Vamos respeitar as opiniões Não espero que os animes Acabem entrando pra esse grupo De política, religião E futebol Onde não se discutem Mas está ficando difícil Eu vejo muita galera Usando de chacota Então não faça isso Não use de chacota Se você não gosta A opinião é sua Legal Tem que ser respeitado O amiguinho do lado Tem que respeitar também Mas a partir do momento Que você Começa a utilizar isso Pra provocar Aí você perde toda a sua razão Tá bom, galera? Então Respeitem aí O próximo Façam amizades O canal eu criei justamente Pra fazer amizades Eu cresci De uma forma Que eu não tinha um amigo Pra ir na casa dele Por exemplo Assistir o anime Eu tinha, claro Vários amigos Que curtiam coisas parecidas Mas que Curtiam assim Ah, vejo ali De vez em quando Daquele cara ocasional Não era aquele cara Amigo Vamos lá na liberdade Dar um rolê lá Vê-lo Então eu cresci Um cara meio sozinho É difícil você encontrar Uma pessoa Que tem o mesmo gosto Que você Quando você encontra Você faz esse tipo De coisa Você vai acabar Sozinho Nesse teu mundo Aí Uma hora você acaba Até encostando As coisas de lado Então vamos respeitar Vamos fazer amizades E vamos Principalmente nos divertir Beleza? Obrigado por assistirem Esse vídeo aí Os vídeos são chá Demais Mas se você chegou até aqui Parabéns pra você Vou até dar um mangá De presente Se você chegou até aqui Deixa nos comentários Que eu quero ver Se chegou mesmo É isso aí galera Obrigado por assistirem Não esquece de mandar Aquele like Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui E